Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Umbanda Amor. Eu sou o Drita Vares e antes de falar o assunto de hoje, eu peço para que você já se inscreva aqui no canal Umbanda Amor, para que a gente possa fortalecer este canal e espalhar, elevar a Umbanda aos quatro cantos do mundo. Vamos que vamos? Hoje eu vou falar para você algumas características, algumas frases típicas utilizadas pelos filhos de Yansan. Se você é filho de Yansan ou conhece alguém, então já coloca aqui nos comentários e veja se você já ouviu alguma dessas frases. Epa, rei minha mãe Yansan! Então vamos lá, algumas frases utilizadas pelos filhos de Yansan. Vem cá, se você não aguenta uma tempestade, então não mexa comigo. É bem assim, né? Filhos de Yansan são bem na deles, mas se você mexer com eles e estressá-los, vou te contar. Eles não levam desaforo para casa. Você já ouviu essa? Um dia eu vou sumir, um dia eu vou morrer e eu quero só ver como é que vocês vão se virar. Já ouviu essa? Olha só, filhos de Yansan, um canceriano, são muito dramáticos, mas os filhos de Yansan também, nesse ponto, vou te contar, viu? Como fazem drama. Olha essa. Se eu for aí e achar o que você está procurando, eu vou esfregar na tua cara. Já sofreu essa ameaça? Veja só. Vê se me deixa em paz. Por gostarem da liberdade, né? Filhos de Yansan não gostam de ninguém ficar ali cobrando, ficar no pé. Então, fica esperto aí se você vai ficar cobrando dos filhos de Yansan, porque você vai ouvir isso, hein? Vem cá. Eu nunca precisei de ninguém para fazer as coisas para mim. Então, antes de jogar na cara que você ajudou um filho de Yansan, presta atenção que você pode ouvir isso. Adoro você, miga. Nossa, mas olha só, essa mulher é muito falsa mesmo. Filhos de Yansan são de poucos amigos, mas amigos verdadeiros. Eles te consideram amigos até que você pisa na bola com eles. Aí, acabou. Não tem volta. Olha só, eu vou te falar só uma coisa. Mexeu com os meus filhos, mexeu comigo. É natural que as mães sejam leoas para defenderem os seus filhos. Mas quando se trata de filhos de Yansan, filhos das filhas de Yansan, o negócio é mais embaixo. As tempestades são formadas. Se aquela mulher continuar olhando para mim daquele jeito, eu vou lá tirar satisfação com ela. Filhos de Yansan não gostam de rodeios, né? São objetivos. Então, se você tem alguma coisa para falar, para perguntar, chega e fala. Sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.